Falar sobre esse assunto é relativamente novo, enfim, mas que muitas empresas ainda não se adequaram, né, sócia? A questão da Lei Geral de Proteção de Dados, é por isso que é a LGPD, tá? LGPD. A LGPD, ela veio pra cá como uma forma de proteção dos nossos dados, porque hoje os nossos dados são ouro. Se você sabe a sua forma de consumo, por exemplo, eu, Tamiris, nós somos advogadas e somos mães. O que é que o Instagram, ele vai mandar? Vai mandar fralda? Vai mandar livro de previdenciário, de empresarial, mas vai mandar isso porque sabe o que é que a gente consome, certo? Você pagou pelo Instagram, quando você entrou no Instagram? Não. Então, por quê? Se você não paga, meu amigo, você é o produto. Exato. Nós somos os produtos dessa mídia. Gostei da frase. Exato. Desse mundo digital. Nós somos os produtos por quê? Porque as pessoas só querem vender. Então, se sabem os nossos dados, ou fazem o mal, ou vendem, vendem, vendem de uma forma que não tem limites. Então, essa lei, ela veio da Europa. O Brasil, digamos, copiou e colou, mas pelo menos trouxe pra cá. E é uma obrigação tanto para empresas públicas, empresas privadas e principalmente pessoas físicas que lidam com finalidade econômica. Então, se você tá vendendo aí boticário na sua casa, você vende seu pãozinho, mas ainda não é registrado como empresa, você tem a obrigação de estar adequado. Ah, Jaini, mas como é que protege? Às vezes, vem muitas perguntas em relação a isso. A lei, ela não quer que você não pegue dados. Ela autoriza você pegar dados. Mas tudo tem que estar em conformidade. Você tem que justificar. Esse dado aqui, ele tem qual finalidade? Eu vou pegar pra quê? Qual a necessidade desse dado? Eu tenho que fundamentar em uma base de legislação. A base legal é essa. Eu vou pegar pra isso. Eu preciso ter o consentimento da pessoa nos dando autorização pra lidar com esses dados. E aí você me pergunta, eu vou resumir, porque o tema é longo, vai precisar de um podcast só pra isso. Tratar dados, o que é tratar dados? Eu costumo dizer que são verbos. É você coletar, é você receber os dados, é você armazenar, você reproduzir, você utilizar, você compartilhar. Descartar também, porque você como contador, com quanto tempo você descarta os seus dados aqui? Aqui eu tenho que fazer a guarda dele por pelo menos 5 anos. Exato, mas em relação a isso, da guarda, depois dos 5 anos você realmente descarta? Não, tenho que entregar aos clientes. Certo, mas se tiver alguma base de dados? Você fala dados eletrônicos? Também, pode ser físico ou eletrônico. Não, tudo é disponibilizado pra o cliente, a entrega dele e destruído por mim. Pronto, perfeito. Então já está aí precisando só de uma documentação pra fazer a política de descarte. Porque tudo isso, todas essas questões a gente tem que comprovar. Na coleta, você vai pegar nome, celular, CPF, você tá coletando. Você tem um termozinho de consentimento que o cliente está autorizando você pegar esses dados? Se não tem, você já está errando, porque ele não te deu autorização, certo? Eu peguei uma empresa, uma clínica esses dias, que a pessoa se negou de assinar o termo de consentimento e ela foi fazer o exame. Não pode, gente, não pode. A pessoa tem que autorizar. Essa é a primeira parte. Onde é que você vai armazenar? Como é que você vai proteger? Como é que você vai descartar? Você vai pegar esse dado aqui e vai compartilhar com outra pessoa? Você tem que dar essa informação pra o cliente. Então, são minúcias da legislação que veio pra nos proteger. Empresário, não é mais uma burocracia. Até porque você também é consumidor e você é titular de dados. E você não quer que ninguém pegue seu celular, seu número de celular e saia distribuindo por aí. Vou dar um exemplo muito prático. Vou tentar resumir. Quando você compra uma casa em um condomínio, digamos assim, comprei uma casa em um condomínio ou uma pessoa me vendeu uma casa. E a casa tá lá, nua, digamos assim. Não tá com piso, não tá com iluminação, não tá com nada. Essa pessoa que vendeu pode passar pra um arquiteto, pode passar pra um pedreiro. Isso é um compartilhamento de dados. Mas você deu autorização pra ela passar? Tá recebendo ligações chatas? Porque eu recebo, dá claro, mais de 10 ligações por dia. Como é que ela sabe dos meus dados, do meu plano todinho, Tamires? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou processar você. Eu vou processar você. Por quê? Porque houve aí um vazamento de dados e uma lista ela comprou. Então as empresas precisam se adequar. E o principal, multa. Multa de até 2% do valor anual, certo? Da empresa. Penalidade de publicização é reputação. Hoje em dia é reputação. Tudo é reputação. Se você for aí aparecer na TV Sergipe, quem é que vai querer comprar de você? Quem é que vai usufruir do seu produto ou do seu serviço? Eu não quero. Você quer? Não vai querer também, entendeu? Aí tem essa questão da publicização. Parar de tratar dados ou suspender o tratamento de dados. Se você suspende, se você para, você não tem cliente. Você fecha. O que é que você vai preferir?